No vídeo de hoje eu fiz o barinhão da Jubi e testei toda a força dele lutando contra o vilão mais forte de toda a franquia de Naruto Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Atualmente aqui na Naruto Jedi eu tenho o modo da Jubi Que é esse modo aqui Esse modo da Jubi me dá 8 de ataque Ele é forte mas nem tanto Então eu tenho a ideia de testar esse meu modo aqui da Jubi hoje Como eu tenho 9 mil de TP, eu posso vir aqui na loja Shinobi e comprar uma box Que é essa box aqui E essa box pode acabar me dando algum boss Então vamos ver se eu tenho sorte É, eu não tive sorte E se vir um boss muito forte eu posso ter azar também Mas bora lá comprar um monte de box Consegui comprar 3 e vou torcer pra ver algum boss e já veio E veio o boss do Pain Tá, eu acho que vai ser divertido lutar contra esse Pain Mas antes de tudo eu vou pra longe Só pra ter certeza que ele não vai destruir nada ali perto Venha Pain Tá, ele é bem poderoso Ele é muito poderoso e arranca bastante vida minha Mas eu também arranco bastante vida dele Mas eu acho que de primeira não dá pra lutar contra o Pain Bora Pain, você não vai escapar Tá, ele tá aqui no buraco Ai, 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 quase ele me derrotou Tá, Pain, mas você não vai fugir Eu vou te derrotar agora Uh, aqui ele não consegue me alcançar Nossa, o que que ele fez? Oxi Nossa, rapaziada, acho que o Pain matou meu Minecraft Ainda bem que eu coloquei o Pain lá longe Imagina se ele explodisse tudo isso daqui Nossa, eu acho que tudo isso foi o que o Pain Meu Deus, o Pain destruiu tudo isso, cara Nossa, olha isso Ele também se derrotou Tá aqui o Rinnegan dele Tá, esse Pain é realmente maluco O bom de lutar contra o Pain é que eu realmente consegui testar esse modo aqui Mas eu não achei ele muito poderoso Vamos testar esse Rinnegan do Pain Oh, ele me dá força 6 E eu também fico bem feio com ele E eu ganhei dois Jutsu Baixo, Tenin e Shibaku Tensei Eu nem vou usar porque eu sei que isso daqui explode Na real eu vou usar sim, só que longe Esse daqui é o Baixo Tenin Ah, que faz eu me teleportar E esse daqui é o Shibaku Tensei Meu Deus, acho que vai cair um... Nossa, vai explodir tudo Nossa Tá, pra farmar ele é ótimo Porque eu derroto todos os mobs que estão em volta Olha o tanto de coisa que tem aqui É melhor ir embora antes que isso acabe com o meu Minecraft Eu tava olhando aqui na Crafting Table E eu percebi que o meu modo Jube pode ser melhorado Eu posso fazer esse Rinne Sharingan E dele fazer o modo da Kaguya Eu também posso fazer o Barion do Jube Mas eu não consigo fazer a forma Jube E aqui nessa Crafting Table eu posso fazer o Jube 2 E talvez eu até consiga fazer isso Não, eu não consigo Falta derrotar alguns Senjus Bom, mas bora lá porque eu quero testar a força desse modo Jube 2 Aqui já tem o Senju E eu acho que esse daqui vai ser o último E agora eu faço o meu modo Jube 2 E esse modo me dá força Tá, nem mostrou a força Ah, força 9 É, eu acho que não mudou muita coisa não Pra eu realmente ficar mais forte eu tenho que fazer o Barion da Jube Mas pra isso eu preciso fazer 7 Ultra Chakra E pra fazer esse Ultra Chakra eu preciso de Chakra Natural e Giga Chakra Ou seja, eu tenho que derrotar muito Orochimaru, Hashirama e Jiraya Então bora lá que eu não tenho tempo pra perder Aqui na frente já tem o Hashirama Senju Bora tentar lutar contra ele Tá, eu dou muito dano no Hashirama E até agora ele não me acertou E ele não tira nada de vida meu Tá, vou derrotar ele com pilhagem Boa Nossa Ele não dropou a Chakra Natural Então eu tenho que derrotar apenas Jiraya e Orochimaru Ele não é muito forte Então vai ser de boa pra derrotar ele Derrota ele com a pilhagem Boa Consegui 9 Chakra Natural E aqui na frente tem mais um Orochimaru Boa Pra eu fazer um Hyper Chakra eu preciso de 9 Chakras Naturais E eu vou precisar um total de 8 Hyper Chakras E pra fazer 8 Hyper Chakras eu vou precisar de 72 Chakras Naturais É, vai ser uma jornada um pouco difícil O bom é que eu tô achando muito Orochimaru Tem um aqui E tem outro bem aqui na frente Isso vai ser muito bom pra mim Eu acho que isso finalmente é o suficiente Agora eu faço o Hyper Chakra Pronto, consegui fazer 9 E rodei o modo Jubi com esse Hyper Chakra E assim está feito O Barinhon da Jubi Esse modo é muito irado Eu realmente gostei desse modo Tipo, ele é branco Com os contrastes preto e vermelho Então tem as minhas cores favoritas Mas eu acho que o melhor de tudo vai ser testar esse modo que eu tô usando agora Como vocês podem ver eu tenho muito TP Eu vou usar todos esses TP e vou comprar tudo de box Ao total eu consegui mais de 1.600 TP Agora eu vou comprar tudo em box Ao total eu consegui 10 box Peraí, 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 peraí Antes do vídeo continuar eu quero falar pra vocês que o canal está quase chegando a 100 mil inscritos Então se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve-se aí no canal E deixa a sua curtida aqui no vídeo que vai estar ajudando muito Então bom, chega de enrolações e bora voltar pro vídeo Bora abrir todas essas box Oh, veio mais um boss Vamos ver mais um e mais um boss Eu realmente não sei se isso é sorte ou azar Bora continuar abrindo pra ver se vem mais algum boss Mais um boss Poxa, vem um modo diferente É do Tensei Que modo é esse aqui? É o modo do Itachi Meu Deus, que barulho é esse? Socorro! Tá, eu não tava contando com esse barulho Ih, eu não consigo tirar esse modo Só equipando por cima Mas bora lá abrir a nossa última genkai Meu Deus Eu consegui um boss do Urashiki Dois do Obito E um do Cold Eu tive uma ideia de como fazer isso daqui ficar mais legal Eu vou criar uma roleta E essa roleta vai decidir qual boss eu vou enfrentar aqui na Naruto Jedi Bom, aqui nessa roleta tem o Cold e o Urashiki E os dois Obitos Então vamos girar e vamos ver com qual boss eu vou lutar na Naruto Jedi Por favor, que seja o Cold Porque eu quero muito pegar o drop do Cold E... Ai, vai ser o Obito, cara Cara, eu tenho certeza que isso daqui vai dar um trabalhão Nossa, eu tô ferrado A dificuldade do Obito é lendária Ou seja, isso vai ser muito difícil Mas bora equipar meu modo e vamos lá Nossa, eu só vi agora, mas esse modo é da força 13 Tá, eu acho que isso vai ser muito útil pra derrotar o Obito Bora colocar o Obito aqui E que comece o fight com ele Nossa, ele é fraquinho, cara Ele quase não tira vida minha E olha o dano que eu tô dando no Obito Eu vou até bater nele com pilhagem já Nossa, derrotei Peguei muitas roupas dele E máscara também Ele dropou muito o Sharingan também Eu realmente não sei se é porque o meu modo é muito poderoso Ou se o Obito é muito fraquinho Eu acho melhor vocês decidirem isso daí no comentário Como eu não me contentei, eu vou lutar contra outro boss Eu acho que eu vou invocar esse Madara aqui Até porque eu tenho tudo pra invocar ele E eu tô muito curioso pra saber o drop Eu pego o meu modo Jubi E faço invocar Madara Cara, eu literalmente estou brincando com o perigo Mas vamos lá Já derrotei o Obito Agora é hora de derrotar o Madara Tá, as coisas não vai ser do jeito que eu imaginava não O Madara é muito poderoso Quase não perde vida E me dá muito dano Mas eu tô conseguindo combar ele Então tá sendo bem de boa Nossa, aquele caiu no combo muito bonada Ele não vai conseguir sair daí Desse jeito vai ser até fácil derrotar o Tio ao Madara É, Madara, você não é o bonzão O Crazy você não arruma nada Tá, mas quebrou Vixe, quebrou o negócio Consegui mudar rápido Ah, ele saiu dali Nossa, ele já saiu me debulhando Meu Deus, olha a vida Tá, tá, ele quase me derrotou Bora lá pro round 2, Madara Cara, já vou até bater com pilhagem Porque esse Madara vai ser derrotado muito fácil Boa Peguei o Edo Tensei do Madara Nossa, e muito Jubi modo 2 É, eu craftei o modo Jubi 2 à toa Mas vamos testar esse Edo Tensei do Madara Ah, tá, ele é bem fraco também Mas essa é a batalha que eu tava esperando Venha, Cold Nossa, ele tá muito feio Mas bora lá, o que importa é a porrada Ah, e ele bate bem Ele bate muito forte, meu Deus Nossa, o Cold é muito forte, cara Finalmente o Barião do Jubi achou um adversário à altura Vamos pular nele e toma Ai, Cold, meu Deus 30 de vida Corre, 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 corre Tá, Cold Agora você vai ser derrotado Porque eu estou muito nervoso Meu Deus Eu tô muito nervoso Mas ele bate muito forte, cara Cold realmente é forte O Cold tá batendo de frente com o Barião da Jubi, cara Isso é bizarro Nossa, 30 de vida Beleza, Cold Agora você vai ser derrotado com a minha pilhagem Boa Peguei fragmento do Seringã E esse Karma Cold aqui Que dá 10 de força Além de ser bonito Ele é muito poderoso Bom, mas eu acho que esse modo aqui tá mais do que aprovado Porque ele é muito poderoso e bonito Eu gostei demais de ter usado o Barião da Jubi Agora que eu já testei esse modo Eu tenho uma dúvida muito grande aqui na Naruto Jedi E vocês vão ter que comentar pra mim Será que esse daqui é o modo mais forte? Ou tem algum modo de Naruto que seja mais forte do que o Barião da Jubi? Bom, eu não sei Agora vocês fazem a parte de vocês E comentam o próximo modo que eu vou tá fazendo aqui na Naruto Jedi E aí